E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Capixaba e nesse vídeo vamos estar verificando a cidade de Campo City É isso mesmo, vou estar verificando o loot dessas barracas e também vamos estar matando o Super Zombie de Campo City Vamos ver se vale ou não vale a pena lootear aqui em Campo City como vocês podem ver no mapa Mas antes da gente estar verificando o loot, quero mandar um salve para uma galerinha aí que está sempre deixando aquele like Então vamos nessa, quero mandar um salve para o Quase Nada, um salve para o TTK3, um outro salve para o Chefão ISS que está sempre comentando nos meus vídeos Para o David Moreira, para o Guilherme Araújo, para o Aceite Asilar, para o João Vitor Japuns, Henrique Magalhães, Fox LK, tamo junto, valeu Para o Gabriel Algaier, para o Jonathan Joy, para o Júnior Canella, para o Arthur Queiroz e para o XFuCH E para o meu mano finish, tá ligado? Que é os caras do movimento, mano, é a tropa E vamos nessa, galera Vamos nessa Opa Toma aí, toma Mas também, nossa, mano Tanto loot assim Tô gostando Tô gostando Já pegamos de cara Muita salte, né Dentro da barraca Eita porra Essa Algue Nossa, eu acho que o Campos tem uma melhorada básica, hein, velho Para lootar, hein Campos não tinha esse tanto de loot, não, velho Você é louco, cachorro belga Toma Toma aí Muito zumbi, velho Muito, muito zumbi Vamos começar a pegar a M4? Eu vou começar a lootar a M4 Porque a M4, ela tá monstra E o Custom Guerrilha também Eu vou começar a jogar PVP com o Custom Guerrilha Tem muitos clãs aí que tá vendo Principalmente eu tô jogando em Klievi Outros servidores Eu tô jogando de custom Então, vamos nessa, né, galera Tô gostando de jogar de custom Pegar mais custom Opa, olha o tanto de loot, velho As barraca tem muito loot Outra coisa, galera Se você também quiser lootear nos outros lugares de Campos City Eu recomendo Porque são lugares aleatórios Que podem estar dropando Outros tipos de Assault Ou até então Snipers Mas os lugares principais são esses, velho E aí, tá gostando da série Guia de Loot no canal? Se tá gostando, já deixa aquele like Muita gente pedindo pra me trazer PVP Mas, velho, eu tenho que focar um pouco Na série Guia de Loot, tá, pessoal? Desculpa mesmo de coração Toma! Onde eu vou pegar? Nossa, muito zumbi, velho Liga pra Snipe Pente de Akadrun Nem peguei Põe essa barraca E a gente olha ali em cima Opa! A doze Caraca, mano! Muita salte Ó, tem VSS Compact Então, pode dropar Snipe por aqui Caraca, muito loot Opa, essa mira aqui é preciosa, né, velho Mira pra minha OTS Olha só, velho E é um lugar bom pra encontrar a AK-47 Que é uma das armas que tem mais dano do game Rapaz, que tanto de coisa Outra AK, velho Isso é louco Vamos passar nessa barraca E vamos terminar o vídeo matando o Super Zombie Ó, a buchula já tá cheia, galera Caraca, mano A buchula já tá cheia E olha o quanto de coisa tem nessa barraca O que eu vou fazer? Vamos jogar as AUG fora Eu tenho muita AUG Ah, pai, AUG, M4 Cê é louco, mano Vamos pegar a SIG Muita coisa, né, galera? É até interessante, velho Tanto de coisa que a gente achou aqui dentro dessas barracas Rapaz Vamos matar o Super Zombie O Super Zombie sempre vai ficar aqui no final do mapa Aqui, ó Sempre aqui no finalzinho Vamos nessa, pessoal Já dei uma adiantada no vídeo E olha o Super Zombie Correndo igual um bicho louco Vamos matar ele aqui mesmo Aê, moleque Vamos pegar o ultzinho dele Tá vindo só assalte Ô, meu Deus do céu, velho E a mochila já tá cheia Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem aquele like E não se esqueçam de se inscrever no canal Valeu, pessoal Até a próxima E é nóis E é nóis